Minha! Oh, mãe! Quer rir não? Quer rir não? Aí depois só tirar a mão da minha mãe, assim, tu faz uma vontade, como se ele estivesse em pé. Bernardo! Aqui, Bernardo! Oh, Lé! Quem? Ele tá com o treininho já, ele? Não, vai fazer ele de hoje. Essa é a Lé, a mãe dele. C field. Ele tá aí, lá. Helo!